Música Foi no dia 11 de maio que a equipa de infantis de futsal da Colmeia venceu no seu ano de estreia o campeonato distrital. A TV Barroso esteve na entrega do troféu e falou com os presentes neste momento tão especial. Com a participação de um repórter especial, Pedro Brito falou da sua experiência e quis saber a dos seus colegas. Os jovens atletas falaram do sentimento de ganhar este título, da equipa, dos colegas e dos momentos mais importantes. Tivemos de trabalhar muito para ganhar, se não treinamos, não ganhamos. Treinamos às quartas e às sextas, treinos muito duros, a correr à volta do campo, depois jogamos futebol, depois vamos embora, depois vamos à nossa vida. Gosto muito de estar aqui porque estou com os amigos e não estou na escola a estudar. Fica todo o dia sentado. Foi um pouco difícil, mas nós queremos, conseguimos tudo. Com a ajuda dos colegas conseguimos ganhar. E para o ano também vai voltar a ajudar esta equipa? Sim, sempre. A coisa mais fixe foi no último jogo contra o Muzão Frio, que ganhamos 3-2 e fomos campeões. E depois também o Boticas, logo no princípio, começamos logo a perder, mas depois começamos, no fim, a adorar a reviver a volta. Foi um lugar difícil, mas estou muito feliz por causa que nós ganhamos, fomos campeões e estou feliz. E para o ano também vais ficar aqui outra vez para vencer? Sim, gostei muito dos meus colegas, do treinador e para o ano, se Deus quiser, estou aqui outra vez. Foi fantástico. Também foi um bocado complicado, porque tivemos a perder o Boticas nos primeiros jogos, só que depois fomos melhorando e assim conseguimos ser campeões. E para o ano vai ficar aqui outra vez ou vai começar a estudar mais? Sim, eu vou ficar aqui porque gostei de estar aqui e para o ano vamos ser mais uma vez campeões. Gosto muito de estar aqui, foi muito difícil, mas conseguimos chegar ao fim. Há conta da capitã e do subcapitão, que são muito fortes. E quero agradecer aos treinadores, ao Tamanel e ao Pedro, por nos terem ajudado um bocadinho mais a jogar o futsal e aprendemos mais um bocado. E para o ano, estás aqui outra vez? Vamos lá ver, se os estudos forem bons, se calhar vou estar aqui. Ganhamos o campeonato e é uma coisa muito boa para nós. E gosta mais de estar aqui ou brincar na escola? Gosto mais de estar aqui. O que é que faz aqui no treino? Jogamos a bola, corremos. Estou muito contente, acho que fizemos o meu trabalho. E para o ano, vamos estando outra vez? Sim, claro. Como é que acha que se portou o seu colega? Portou-se muito bem, ele também é bom guarda-redes. Portamos os dois bem. Agora é só festejar, não é? É, agora é festejar. E para o ano, estamos cá outra vez. O ano foi difícil, tivemos muitas, perdemos, mas nunca baixamos a cabeça, também tivemos alguma sorte, mas com todo o nosso trabalho conseguimos ganhar este campeonato, o que foi muito bom e ficamos para a história. E agora há que seguir em frente, tentar ganhar mais títulos e com a ajuda do Monte Alegrense e todo o apoio que tivermos, certamente conseguiríamos mais títulos. Domingos Brito, pai de um dos jovens, conta ao nosso repórter o orgulho que tem desta equipa. Gostei muito, principalmente do meu filho Pedro, jogou muito bem. E está orgulhoso pelo seu filho? Sim, estou e também estou orgulhoso por todos os outros miúdos. E o que é que achas dos jogadores? Jogam bem? Sim, acho que é uma boa equipa, é um projeto engraçado, acho que é um projeto que tem futuro, que é bom para a juventude, desenvolve em termos físicos, mentais, eles convivem, jogam futebol, jogam desporto, que é saudável. O presidente do clube, Alzarino Gonçalves e António Moraes, o presidente da junta de freguesia Montalegre Padroso, os dois mostraram-se bastante orgulhosos com a conquista deste título logo no ano de estreia. Estou muito contente pela vossa aplicação, pela genica que pusestes em todos os jogos e portanto a colmeia tem que se orgulhar de vós. E para o ano também há mais? Para o ano com certeza que haverá mais, com certeza, espero bem que sim. Estou muito contente, pois até um campeão do distrito não podia ficar de outra maneira, senão contente, apesar de que eu também ajudei muito, patrocinei muito esta equipa e confiei neles e cá está o resultado, o final. E para o ano também vai ajudar? Ajudo, ajudo, patrocino a equipa e para ver se continuam a ser campeões. Os responsáveis do clube falam deste grande feito, serem campeões logo no primeiro ano de participação de todo este projeto, desde a formação desportiva, mas também académica, social e pessoal. Um troféu ganho pela colmeia vale por muitos troféus que outras equipas possam ganhar. Claro que isto tudo deve-se com certeza ao trabalho extraordinário que fez o Tom Manel e os seus amigos, portanto fizeram um trabalho muito bom. Os jovens que acabam de ganhar o troféu devem orgulhar-se deles, ver o exemplo deles e para o futuro serem tão teimosos como eles, porque só com teimosia e muito trabalho é que se conseguem fazer as coisas. Agradecer sobretudo às pessoas que trabalharam com estes jovens, tanto ao Tom Manel Mesquita, ao Pedro Diniz e ao Zé Carlos, que eram as três pessoas que estavam mais ligadas a isso. A colmeia agradece-lhes o trabalho que desenvolveram em prol dos miúdos e também do clube, portanto é principalmente a eles que se deve este troféu. Claro que há outras pessoas que também ajudaram por fora com alguns donativos, é sempre bom ver que há pessoas interessadas no desporto juvenil e portanto também esse é o meu agradecimento. Foi melhor que aquilo esperávamos, não contávamos tanto no primeiro ano, correu melhor, como eu disse, que aquilo esperávamos. Fizemos um grupo, começámos com 12 miúdos, o grupo foi crescendo, ficámos com 25. Os primeiros dois jogos, duas jornadas, perdemos duas vezes com o Boticas, achámos que ia ser muito complicado. Conseguimos dar a volta à situação, conseguimos começar a ganhar o Boticas, igualamos na primeira fase de grupos, ficámos com os mesmos pontos do Boticas, 26 pontos. Na segunda fase vimos que tudo era possível, apontos, a partir do momento que era tudo possível, continuámos na rotação dos miúdos, na formação que foi o essencial, todos jogaram mais de metade dos jogos, foi aquilo que nós comentamos de início e depois houve hipótese de sermos campeões. Melhor, se ficássemos em segundo, já era excelente para um primeiro ano de uma equipa destas. Fizemos em primeiro, foi ouro sobre azul, dá-los parabéns aos miúdos, dá-los parabéns aos pais, que compreenderam, que acompanharam, que trouxeram os filhos e depois dá-los parabéns a quem me acompanhou, que é o José Carlos, o Pedro Diniz, o Júlio, a Joaninha, a Santinha, eu, a família, que também teve um bocado de compreensão, porque eram dois treinos por semana, mais as deslocações ao domingo de manhã, que os jogos é o domingo de manhã, dá-los parabéns a toda a gente. É um projeto, como vocês sabem, como toda a gente sabe, novo, é um projeto com gente jovem, acima de tudo em termos da estrutura, somos todos mais ou menos da mesma geração, é um projeto que não estávamos se calhar à espera destes resultados desportivos, virando para a parte de formação, de escola, é algo que o valor da ligação entre eles não tem, não tem explicação, porque nós no início víamos a ligação entre os jogadores e era uma ligação que apenas se conheciam de vista e agora se calhar encontramos aqui um espírito de família, um espírito de entreajuda, ajudam-se não só na parte desportiva, também a nível da escola, alguns alunos estavam pior em termos de resultados e via-se que os alunos mais velhos tinham intenção e tiveram essa iniciativa de ajudar os que estavam com piores resultados, mas nota-se que aqui dentro tem uma ligação que isso é o que é mais importante, é uma formação para a vida, é uma formação em termos futebolísticos e em termos humanos, isso é muito, muito importante. É um projeto que parece-nos a nós ter pernas para andar, no próximo ano a nossa intenção é ter dois escalões, vamos ter na mesma os infantis, vamos abrir para os iniciados e posso deixar quais são os nossos objetivos, são levar estes miúdos a uma equipa sénior. Queremos fazer pouco de cada vez, mas bem, para conseguirmos de hoje para amanhã que estes jovens sejam a equipa de séniores militar no futsal e que tenhamos orgulho no trajeto desportivo e também no trajeto pessoal, como eu já referi. E é um projeto, sim, vai continuar, a estrutura para o ano vai aumentar, já temos mais dois colaboradores, porque é muito importante termos a colaboração por parte da estrutura e acima de tudo temos uma componente de um apoio muito importante, que são os pais. E o maior agradecimento em termos de apoio, de compreensão, de saberem compreender que os alunos vinham para aqui para aprender futsal e que depois no fim de semana tinham uma componente desportiva e de competição que souberam encarar que quando era preciso ganhar só aqueles que estavam melhor em termos desportivos é que podiam jogar. Os pais, para mim, do fundo mesmo do coração de toda a equipa, é um agradecimento enorme porque foram incansáveis no apoio. A autarquia esteve também presente nesta celebração. Orlando Alves, Fátima Fernandes e David Teixeira falaram do orgulho que é poder celebrar este título, em especial por este projeto ser mais do que um projeto desportivo, uma escola de formação onde os valores de igualdade de género, de entreajuda, esforço e convívio são hábitos diários. Fazer pedagogia, fazer prática desportiva, começando agora, com exemplos como este, onde inclusive há esta mistura de rapazes com raparigas, que é muito saudável e é assim que de facto se constrói um futuro e aqui há um futuro que podemos dizer que no campo desportivo será um futuro para muitos deles, será um futuro promissor. Pois, efetivamente, estamos muito reconhecidos a estes meninos e meninas porque é brilhante que tão pequeninos, tão novos, tenham este espírito de sacrifício, de lutar por alguma coisa porque gostam e é esse espírito que devem manter ao longo da vida. os nossos parabéns também para os seus pais, porque sabem corresponder às expectativas dos filhos e é isto que na vida nós devemos fazer. Quando temos a responsabilidade de ter filhos, temos também a responsabilidade de saber acolher os seus anseios, acompanhá-los, apoiá-los e estes pais assim fizeram. Eu acho notável termos aqui duas atletas, uma delas brilhante, portanto, as outras meninas também podem vir porque isto do futebol, do futsal, não é só para rapazes, as meninas têm que saber que na vida, no mundo, também têm o seu lugar, podem competir com qualquer homem, portanto, hoje há igualdade de género e estas meninas demonstram-no e esta equipa também o demonstra acolhendo a parte feminina que, além de dar um certo colorido, elas têm qualidade para aqui estar. Penso que este momento é de facto de grande regozijo porque chegar à autarquia, lançar um desafio que vinha sendo falado e começar com esta idade, com estes pequeninos, com estes infantis e logo no primeiro ano conseguir uma vitória, que é sempre um grande incentivo para a prática deste desporto, penso que é muito bom. Mas, acima de tudo, dar uma palavra de agradecimento e de incentivo a estes jovens que os acompanharam durante todo o ano. Aos pais que souberam distinguir que isto é uma escola de formação, não é uma competição. A competição é a cereja em cima do bolo, que por acaso correu bem, mas para nós o mais importante é estes jovens duas vezes por semana estarem no pavilhão municipal, treinarem, evoluírem e quem sabe, e pelo que nós vemos aqui, temos possibilidades de ter um dia destes, alguns destes jovens nos grandes clubes, a praticar desporto, a ter uma vida saudável e sobretudo a serem modelos de vida também para os mais pequenos. O Autarca falou ainda deste momento importante do desporto em Montalagre, das duas equipas que sagraram campeãs logo no mesmo dia. Estamos perante dois acontecimentos invulgares em que Montalagre marca pontos e apresenta duas equipas campeãs. Há oito dias foi o Centro Desportivo e Cultural de Montalagre com a conquista da Taça Distrital e também, coincidentemente, nesse dia os iniciados em futsal ganharam o campeonato, a prova distrital, que tem aqui um particular significado, porquanto este triunfo resulta da mobilização dos pais, da dedicação dos dirigentes e da muita entrega também destas crianças que sacrificaram os seus hobbies, sacrificaram os seus tempos livres, fizeram muitas madrugadas e eu sou testemunha disso para ir jogar a Maisão Frio, que é um ponto muito distante e tudo a troco de quê? A troco daquilo que é, então só, o direito e o dever de participar, de competir, de exercer a cidadania e de também se envolverem numa dinâmica de promoção da terra. Portanto, este facto merece um particular destaque. Estou muito sensibilizado por ver quanto trabalho houve por trás de toda esta vitória e a estes jovens que tive também a oportunidade de apreciar. E vejo aqui já muito futuro, eu só desejo que tenham realmente bom futuro, tenham quem os oriente, tenham pais, e sei que têm, que vão estar sempre com eles e que vão estar a motivá-los, porque não tenho dúvida nenhuma que daqui vão sair alguns campeões. Disso não tenho dúvida nenhuma por aquilo que vi, pela entrega que eu sei que eles estão a dar, pelo carinho com que os dirigentes os atendem e encaminham e pelo esforço que os pais também estão a ter de sensibilização e de educação nesta área que é importante, onde um corpo são merece ter uma mente sã para que, digamos, construamos de facto um mundo melhor. A capitã e a grande figura da equipa, Karina Luísa, com a taça nas mãos, mostra a sua alegria por estar nesta equipa, da sua experiência na seleção distrital e na sua vontade de ser jogadora profissional. Estou muito bom, eu não tinha equipa, depois pedi ao Pedro para vir para aqui e ele arranja maneira e agora estou aqui, muito feliz. Como é que corre o ano, diz-me lá? Bem. Para além do futsal, também estudas, não é? Estudam todos. E estudos? Bem, bem, mais ou menos. Diz-me uma coisa, tu queres seguir a carreira de jogadora de futsal? Sim. E como é que já pediste aos teus pais? Não, mas quero. Mas os teus pais dão-te apoio? Dão, sempre. Eu já sei que andaste na seleção distrital. Dois anos. Conta-me lá a experiência, como é que as coisas correram, o que é que te dizem? Foi muito bom. A primeira vez estava um bocado envergonhada, mas a segunda vez já foi muito fixe. Tu queres seguir mesmo o teu futuro, é na bola? É. Já joguei futebol seto ano passado e há três anos. A restante equipa não quis deixar de registrar a sua participação. Vicente, em que posição é que jogas, Vicente? Sou à frente. À frente. E marcas muitos golos? Este ano não marquei, mas gostei de fazer que os outros marquem. É. E tu como é que te chamas? Rafael. Rafael. Também marcaste alguns golos, Rafael? Sim, marquei alguns. Vocês estão todos muito contentes. Sim, por ganhar isto, sim. E o teu nome? Mateu. Também tens marcado muitos golos? Não só marquei um este ano, mas até gostei de jogar. Mas tu ainda és muito pequenino, ainda vais continuar, não é? Nos próximos anos, não é? E tu? Chamo-se Simão. Simão. Simão Sabrosa? E então também, marcaste alguns golos? Este ano só marquei dois, mas gostei muito de jogar e jogar com os meus colegas. E a escolinha, como é que está? Assim, assim, lá. Os estudos também têm que correr bem, não é? Pois. Os pais gostam que andes cá? Sim, também para seguir a minha carreira de jogador. Tenho de estudar e jogar bastante. Ah, que este é jogador de futebol. Sim. Só tenho de estudar. E é que quero falar mais. Eu? Então diz lá, diz lá coisas. Chamo-me Evan, gosto de jogar futsal. Este ano não marquei nenhum golo, mas gostei de jogar com os meus colegas e ajudar a marcar golos. E vais continuar? Sim. Também queres ser jogador de futebol? Sim, quero. Para o próximo ano, teremos os campeões distritais a jogar no pavilhão desportivo de Montalegre aos domingos da parte da manhã e a estreia dos iniciados na competição. Apareçam apoiando o desporto juvenil, onde os resultados foram surpreendentemente positivos com o título de campeões do distrito de Vila Real. E é tudo aqui no pavilhão desportivo de Montalegre com a equipa Colmeia, campeã de 2013-2014, Juniors D. Obrigado. Campeões, campeões, todos somos campeões, campeões.